o pedal sem compromisso bom dia boa tarde boa noite tempo de chuva geral nas regiões onde eu pedalo aqui em Vilina tá bem chuvoso e a pauta do vídeo de hoje qual a posição correta para pedalar bora discutir isso ali o erro aí aqui você já tem que mudar a posição né tá liso tá liso gente bem pessoal então antes da gente discutir a respeito de qual a melhor posição para pedalar eu mesmo eu acho que eu pedalo um pouco emborcado mas é minha natureza de ser um pouco emborcado então eu já fiz vários testes já fiz mais race já fiz menos racing já coloquei mesa negativa né tudo dentro de um bike fit então antes da gente continuar a gente tem que fazer três perguntas básicas aí tá a primeira pergunta é qual o seu tipo de pedal então você faz um pedal mais passeio mais relaxado né então a posição sua vai ser cada vez mais né ereta sabendo que isso tem um preço de dar mais alto posição um pouco mais verticalizada a você gosta de fazer xco tem um tipo de posição a você gosta de fazer estradão né ou fazer asfalto sem ser speed que eu não entendo você vai ficando mais race né cada vez mais aerodinâmico tal então a primeira pergunta é sempre essa a segunda pergunta é a mais importante talvez de todas né se você fez o bike fit a sua adaptação física ao corpo da bike ao teu corpo e vice-versa é muito importante a gente destacar que a gente muda o bike fit o bike fit não é eterno eu mesmo já fiz uns dois três bike fits e você vive fazendo bike fit a gente muda o corpo a gente a gente envelhece a gente muda a bicicleta às vezes você muda então é assim né é claro que a alma no padrão mas você tem que se adequar a ele pessoal também da verdade dá no giro aqui na pista de xco a gente nunca pedala numa única posição a gente nós simplesmente mudamos demais a posição de acordo com o giro que a gente tá dando não tem uma posição única né quando a gente vai subir a gente se posiciona um pouco mais pra frente né olha aí pessoal topzinho desse aí ó você nunca fica estático né para subir você se posiciona mais pra frente com o queixo mais no guidão é mais buscando uma força de gravidade mais pra frente vai descer tem uma posição para descer e então pessoal quando a gente se propõe descer já muda já muda a posição né é é uns falam que a gente tem que jogar o corpo mais para trás e a terceira pergunta é e já tem uma resposta ou seja não existe é uma postura ideal tendo em vista que cada pessoa tem uma fisiologia diferente eu não vou discutir isso porque eu não tenho especialidade nisso então na verdade você tem que perguntar você está sentindo confortável né você se sente bem no bike fit depois que você fez que é isso que mais importa ponto central desse vídeo eu acho que é isso que é o grande questão é que a mais importante do que a postura mais importante do que a postura é você ser móvel na bicicleta você pedalar com o corpo inteiro então antes de responder a questão de posição o principal é você pedala com o corpo inteiro você pedala com os braços né com a estrutura que segura o seu o seu corpo você pedala com o conjunto né e os braços também entram muito e isso essa maleabilidade vai te dar segurança no pedal e tem algumas coisinhas simples que te ajudam demais da conta olha só quando a gente igual eu menino catarrento andando de bicicleta sempre a gente aprendia muito a levantar a bicicleta assim né com o corpo para ficar mais leve para quando você tem obstáculos eu não vim e cacetar tipo esse aqui ó então esses pulinhos eles parecem ser simples mas eles te ajudam a evitar obstáculos muito leve que pode derrubar então você tá descendo tem obstáculos assim você já dá levantadinha na traseira ou na dianteira para você evitar eu lembrei agora de uma coisa que é empinar vocês empinavam no finalzinho do vídeo eu mostro a minha empinada se eu empino ainda então a posição na bike ela vai depender basicamente de você fazer o bike fit e perceber a configuração do equipamento com o teu corpo tamanho da mesa posição da mesa ângulo da mesa distância o rack né que é o rake né que é o alcance que é uma medida hoje muito importante então isso são todos os fatores importantes do bike fit mas além disso você também é claro que altera flexibiliza suas posições né na bike então você dependendo do tipo de pedal que você vai fazer você também altera a posição então eu 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 didaticamente eu vejo que tem três grandes eu no caso peba que não sou especialista mas que anda há muitos anos eu percebo três posições recorrentes né que a gente acaba utilizando a e que você tem que mudar o seu corpo então você vai ter que mudar o seu corpo quando você faz subidas uma ali uma subida ali que eu acabei escorregando agora vou mostrar que eu escorreguei que é melhor você muda posição quando desce e você muda posição quando está no plano então são três posições diferentes mas basicamente que você muda bem rapaz faz tempo que eu não empino nossa quanto tempo que eu não empinava isso é recordação de que eu era menino 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 mesmo tinha a bmx bmx superstar a bmx da monarque se eu não me engano preta com aquela espuminha no guidão aí a gente depois evoluía colocava as peças de light que era freio de light manete de light tinha umas manete chamada manete facão que ela enterrava na perna da gente bons tempos bons tempos mesmo tempo que empinava mas eu empinava com a bicicleta na época muitos anos atrás era muito moda empinar na minha cidade com a bicicleta existia uma cruze croma ela era amarela e preta tinha duas cores e tinha amigo que a amigo é com um local para você carregar carga e meu pai como sempre claro que ele me dá croma ele me dá amigo né que é para servir para alguma coisa e aí eu empinava com essa amigo empinava legal empinava e levava também no bob é moda muito grande na minha época muitos anos atrás os meus 14 15 16 17 anos acho que até os 17 anos depois foi para moto bem pessoal saindo aqui da piscina de GCO só fechando o vídeo que a tese central desse vídeo é justamente que é muito importante a gente pedalar com o corpo inteiro pedalar com os braços pedalar com o tronco tá tudo que a gente pode e existem também algumas teorias algumas técnicas né de posição de pedalar eu vou testar essas teorias aí com a galera vou chamar dois parceiros e vamos vamos ver essas teorias e vamos testar e vamos publicar vamos fazer um conteúdo com isso aí né a gente publica nós que somos ciclistas eventuais né gostou do conteúdo? curte Pedal Sem Compromisso 2021 bora Música 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 Música